Olha só gente, nessa última terça-feira várias pessoas relataram para a Polícia Militar, Polícia Civil através de denúncias que estavam recebendo ligações falando sobre o tal golpe do sequestro, gente, golpe do falso sequestro na verdade. Acontece que a Polícia Civil emitiu um comunicado para que tomemos cuidado, gente do céu, porque a bandidagem está agindo na cidade, tá bom? Inclusive para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, tem uma população assustada, o pessoal está relatando nos grupos, certo? Tem alguns ciganos aqui instalados na nossa cidade de Santo Antônio da Platina e começou a ser emitido um alerta aí, gente, a gente não pode crucificar as pessoas também, não pode falar que estão fazendo alguma coisa, né? Tem que esperar acontecer, né? Para ver se vai acontecer também alguma coisa, correto? Mas o pessoal está assustado aqui em Santo Antônio da Platina, correto? E com essas situações, a gente sabe que a criminalidade tem tomado conta da nossa cidade de Santo Antônio da Platina em alguns quesitos aí. E olha só para você ver, gente, dessa vez aí nessa terça-feira, várias pessoas relatando aí que estavam recebendo ligações de pessoas falando aí sobre o falso sequestro. Inclusive tem um comentário também rolando aí, gente, aqui na nossa cidade, de que um homem aí estaria espirrando um produto no nariz das pessoas aí, forçando as pessoas a cheirarem. Isso relato de pessoas que passaram por isso, tá bom? E falando aí do falso sequestro, olha só, várias pessoas aí procuraram a 38ª Delegacia Regional de Polícia de Santo Antônio da Platina nessa última terça-feira, dia 2, para denunciar justamente a ação de criminosos que exigem dinheiro de seus alvos para liberarem supostas vítimas de sequestros. De acordo aí com o delegado Rafael Guimarães, apesar do número de vítimas que procuraram a unidade para denunciar o golpe, não há registro de operações financeiras realizadas em consequência da intimidação dos bandidos. O golpe ocorre por meio de uma ligação telefônica na qual os criminosos simulam o sequestro de um familiar da vítima, normalmente filhos, e exigem como resgate dinheiro ou então cartão de crédito de telefonia celular. Os bandidos normalmente ligam a cobrar ou então de um número até então desconhecido, dizendo que um parente da vítima foi sequestrado. Eles colocam na linha uma falsa vítima que começa a chorar e pedir ajuda, alegando que se o resgate não for pago, ela será morta. A polícia civil orienta para que a vítima mantenha calma e haja com frieza para poder concluir que se trata de um golpe de falso sequestro, evitar passar informações para o falso sequestrador, pois muitas vezes o criminoso só sabe o nome do parente após a vítima, se descuidar e revelar espontaneamente. Por isso é bom se antecipar e perguntar quem está falando, e como a falsa vítima não saberá responder, o golpe acaba aí sendo desmascarado. Ligações reais de sequestro costumam ser curtas também, não duram mais do que um minuto. As de falso sequestro não duram mais, porque o criminoso, preste bem atenção, precisa extrair os dados da vítima para poder aplicar o golpe. Outra dica importante é orientar idosos e crianças também a não prolongarem conversas com desconhecidos. Se perceber isso, interceda, pois são as vítimas mais suscetíveis a caírem nesse golpe, seja pagando o resgate ou passando informações que depois serão utilizadas pelos criminosos. Na eventualidade de receber uma ligação dessas, o melhor a fazer é desligar o telefone e tentar localizar o parente supostamente sequestrado. E após anotar o número do telefone, registrar a ocorrência na delegacia de polícia para permitir a investigação e também a identificação dos criminosos. As informações do nosso grande parceiro, está no site.com, o grande parceiro nosso aqui, Luiz Guilherme Banuarte, trazendo para você a informação sobre o falso sequestro, o golpe do falso sequestro aqui na nossa cidade, Santo Antônio da Platina. Inclusive, uma vez, ligaram para a minha mãe também, eu fui já cair, já cair não, já participei desse golpe, já, fui vítima e a minha família, ligaram para a minha mãe, olha só para você ver, ligaram para a minha mãe e já deram na lata dela, falaram assim na ligação, benção é tia, pronto. A hora que falou benção é tia, a família da gente, a mãe da gente, a avó da gente, já pensa em alguém na hora e já pergunta, ah, é você fulano? Desse jeito, gente do céu. Exatamente, ligaram para, na verdade, não é nem do falso sequestro, estou me confundindo, é o golpe do falso conserto do carro, onde o vagabundo liga e fala, benção é tia, é o golpe do benção é tia esse, já ouviu falar, produção? Esse é o do benção é tia, a hora que falou benção é tia, benção é tia, tia do céu, estou aqui no meio da estrada, tia do céu, quebrou meu carro, estou precisando aqui de um resgate aqui, tia. Pronto, a minha mãe falou e soltou na lata. É o ser Rodolfo que está falando? Desse jeito, confundiu a voz, já soltou o nome, aí ela perguntou, é você Rodolfo? Ele, o burro, o vagabundo já pegou e já soltou na hora. É eu tia, benção, tudo bem? Aí pronto, aí não tem outro. E quase, viu? Aí a minha mãe meio desconfiada falou assim, ó, fala aqui, ó, é o Rodolfo aqui no telefone. A hora que eu falei, rapaz, eu matei na hora a charada, já xanguei de vagabundo, falei assim, seu vagabundo, tá bom aí a cadeia onde você está, e seu lazarento, falei assim para ele, rapaz, ainda xingou eu ainda, o vagabundo, você acredita? Ó, para você ver como é que é as coisas. Então, gente, tem que tomar cuidado, igual foi falado aqui pelo delegado aqui de Santa Dona da Pratina, tem que tomar cuidado porque as vítimas mais suscetíveis são crianças e idosos, não adianta, tem que tomar cuidado, viu, gente? E, ó, eu fico doido com essas pessoas que deixam ainda os vovôs, nossos vovôs e vovós, irem no banco sozinho. Eu acho um cúmulo isso, gente do céu, pelo amor de Deus, acompanha, gente do céu, vai lá, nem que fica para ficar só na porta de olho só, não tem problema não. depois que cai lá também no golpe do bilhete premiado. É tanto golpe, né, produção? Rapaz do céu, tem que tomar cuidado hoje em dia. É tanto golpe que não acaba mais. Então tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado, beleza?